Olá a todos, boa tarde, a gente vai começar então agora, né, a transmissão aqui ao vivo do Seminário de Ensino do Programa de Pós-Graduação Interunidades, Ensino de Ciências, e estamos agora no novo canal, boa tarde, a gente vai começar então agora, né, a transmissão aqui ao vivo do Seminário de Ensino. Não, 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 professor, se está dando eco, porque o YouTube da senhora e o Zoom também está aberto o som, só desligo o som da genealogia no YouTube, só. Cris, você conseguiu desligar o som do YouTube? Acho que ele ainda não está ouvindo. Manda um mensagem. Uma desligação do YouTube. Ah, peraí, ela não está saindo, ela mandou mensagem, uma desligação do YouTube, peraí. Alô, professora, é o seguinte, a senhora abre a janelinha do YouTube, do lado da janelinha do vídeo, tem um alto-falantezinho, a senhora só clica em cima dele, ele vai ficar com traço por cima do alto-falante. A senhora abre a janela do YouTube. A senhora abre a janela do YouTube. à esquerda do videozinho, vai ter uma geleminha com o íconezinho do alto-falante. Pessoal, eu... Desculpa, vocês estão me ouvindo? Sim. Está aparecendo duas vezes tudo aqui pra mim, porque eu estou tendo que estar com a tela aberta do YouTube. Mas eu fechei a tela. Só preciso que alguém veja pra mim se continua transmitindo. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Está aparecendo duas vezes tudo aqui pra mim, porque eu estou tendo que estar com a tela aberta do YouTube. Mas eu fechei a tela. Só preciso que alguém veja pra mim se continua transmitindo. intercântico... Desculpa, vocês estão me ouvindo? professor, eu estou com outra tela aqui do YouTube, estava funcionando direitinho, eu consegui ouvir a sua voz, está um pouco de delay, mas é normal. tudo isso. Eu tenho que ter que ir para ser uma pergunta, então, se você está me ouvindo, eu vou ter que estar com a tela aberta do YouTube. Eu vou ter uma pergunta, então... Então... Eu vou ter que fazer uma pergunta, então. Bom, então eu vou ter que vir uma pergunta, então, então eu vou ver. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta, então eu vou ter que fazer nada bem, então... Obrigada. Bom, gente, então, boa tarde a todo mundo, tanto para quem assiste pelo nosso canal do programa, quanto para quem está assistindo pelo YouTube. Desculpem aí os atrasos que a gente eventualmente possa ter, mas é por conta dessa logística que a gente teve que implementar para fazer os seminários de forma híbrida, né, ou remota. Mas, assim, ao longo do semestre, acho que a gente vai ir também se ajustando um pouco. Bom, hoje é a minha vez de apresentar o seminário e o que eu trouxe aqui, como já foi divulgado no resumo, né, do seminário, que já foi, inclusive, divulgado para todo mundo a partir da semana passada, eu vou apresentar um pouco dos resultados de uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, né, mais ou menos, para ser mais específica, acho que foram entre 10 e 12 anos, mas o que eu estou trazendo agora são algumas das pesquisas desenvolvidas nos últimos 8 anos, né. E eu intitulei esse seminário a Constituição de Identidades Profissionais Docentes na Formação de Professores, a Portes de Dubar e Laíra. Para quem não me conhece, eu sou a professora Verônica, meu nome completo é Verônica Marcela Gudidi, e eu sou professora na Escola de Arte e Ciências e Humanidades, da USP, sou docente da Licenciatura em Ciências da Natureza, lá na IACHI, e também oriento na pós-graduação da IACHI, né, chamada Estudos Culturais, e aqui no PIEC. Eu vou passar o resumo muito rapidamente, porque acho que todo mundo já deve ter lido, né, e eu já falei um pouquinho sobre, e eu vou passar diretamente para dizer qual é o principal problema que deu origem às minhas pesquisas nessa temática, né. Uma das primeiras questões é que nós precisamos pesquisar um pouco sobre qual tem sido a recidificação do papel do professor na sociedade atual, né. Por quê? Porque se exige do professor saberes, se exigem, aliás, dos professores e professoras, saberes cada vez mais diversificados, mais plurais, né. E essas pesquisas que inventariam saberes ou competências docentes, que têm sido muito importantes, né, para a gente compreender os processos de construção de saberes ou de competências docentes, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque não é o objetivo do meu seminário, né. Essas pesquisas foram importantes, mas elas não deram conta de explicar, ou pelo menos de descrever, as diferenças individuais de apropriação de saberes, de construção de saberes, de diferentes professores e professoras inseridos em processos de formação inicial e continuada, né. Ou seja, essas pesquisas, elas foram importantes na medida em que elas trouxeram elementos novos para a reflexão, sim, mas, como muitas dessas pesquisas foram feitas a partir de processos de formação baseados numa racionalidade, num modelo de racionalidade técnica, falharam a, talvez, a não dialogar com a figura do professor, com quem ele é, ou com o que a gente falaria mais, de forma mais genérica, a sua identidade, que seria, no caso, o profissional docente, né. Uma das principais hipóteses que têm orientado todas as minhas pesquisas é que o processo de construção da identidade profissional docente está relacionado com a imersão do professor em uma cultura profissional, onde ele constrói de forma contínua saberes da profissão, que são únicos e que têm a ver com a sua história de vida, ou seja, com quem ele é, com os processos de socialização nos quais está inserido, né, entre outros fatores. E uma segunda hipótese é sobre a relação entre a identidade profissional docente e o desenvolvimento profissional docente. Entendido este como um processo de construção da identidade na medida em que a forma em que o professor se define a si mesmo irá condicionar as escolhas que ele realiza em termos do seu desenvolvimento profissional. Ou seja, o que eu vou escolher para a minha carreira. Bom, quais são as contribuições que são esperadas com essas pesquisas, de um modo geral, né, propiciar um melhor entendimento dos processos de formação identitária de docentes e de futuros docentes de ciências, mas não só de ciências, e depois eu vou explicar porquê, podendo contribuir para o redirecionamento da prática formadora dos profissionais envolvidos em cursos de licenciatura. E uma segunda implicação, a futuro, é fornecer apoio para a elaboração de políticas públicas direcionadas às licenciaturas, em ciências particularmente, tanto no que se refere à formação inicial quanto à formação continuada e em processos de iniciação à docência. Somente a modo de uma conceitação bem rápida a respeito do que se entende por desenvolvimento profissional docente. Tem uma excelente revisão da literatura feita por Milégas Reimers, né, que inclusive está citada em um trabalho do Carlos Marcelo Garcia, que sintetiza que o desenvolvimento profissional docente, ele pode ser caracterizado como um processo a longo prazo, que tem as seguintes características, né, ele é baseado no construtivismo, ou seja, na ideia de que este professor é um sujeito ativo que constrói seus próprios saberes a partir das suas experiências e atividades, sejam eles ensinos, de avaliação, observação ou reflexão. É um processo a longo prazo, que acontece em contextos concretos, relacionado com os processos de reforma escolar, e que tende a ser assumido como um processo colaborativo, né. Além de tudo isso, ele pode adotar diferentes formas em diferentes contextos, ou seja, não existe um único modelo de desenvolvimento profissional. Por exemplo, tem professores e professoras que decidem participar em cursos de formação em Logo, que tenham a ver com desenvolvimento de temáticas relacionadas com metodologias de ensino, tem professores e professoras que decidem fazer uma pesquisa acadêmica e depois inserir em um grupo de pesquisa para depois levar essas contribuições para a sua prática. Enfim, não existe um único modelo. E a identidade profissional docente, né, do ponto de vista das principais características desse processo, a gente poderia dizer que é uma identidade social que surge em processos de socialização e que incorpora tanto elementos objetivos como elementos subjetivos, né. Ela se configura como um processo de autoconhecimento, de reconhecimento pelos outros, é uma identidade social que pode emergir, né, a partir da reflexão e das histórias de vida. Por isso que muitas pesquisas sobre identidade docente, elas utilizam autobiografias, né, histórias de vida, história oral, entre outras, né. A identidade profissional docente, ela é um processo em contínua transformação que se configura dentro de uma determinada cultura e, em particular, dentro de uma cultura profissional na qual professores e professoras estão inseridos. E, por uma... Finalmente, uma das questões mais importantes, talvez para nós, como docentes das licenciaturas, né, é que a imersão do sujeito em atividades que propiciem a reflexão na formação inicial e continuada pode facilitar a construção da identidade profissional. Segundo o Duvar, que é um autor que eu tenho explorado muito, então, agora já entrando mais especificamente nesses referenciais que estão citados no próprio resumo, eu tenho feito algumas pesquisas, pesquisas tanto com orientados e orientadas quanto pesquisas com o grupo, né, de professoras que trabalhamos juntas na IACHI. E, para Duvar, a identidade, ela é social, ou seja, ela se forma a partir de processos de socialização e ela poderia ser caracterizada, esse processo de construção da identidade, ela poderia ser caracterizada como uma contínua interação entre transações que são externas ao indivíduo, sim, e internas. Dessa forma, Duvar, ele se posiciona contra aquelas perspectivas que fazem essa dicotomia entre o macrosocial e o microsocial. Embora, como depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele se situe mais na perspectiva macrosocial e na IACHI, talvez, na perspectiva microsocial ou numa sociologia a escala individual, como a gente vai ver mais para frente, né? Então, ele define a identidade como o resultado, a um só tempo, estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições, né? Ou seja, é dual. A identidade para si e a identidade para o outro são sempre inseparáveis, ligadas de forma bastante problemática. uma vez que a identidade para si é correlata ao outro e ao ser reconhecimento, nunca sei quem eu sou, a não ser, muitas vezes, por aquilo que me é atribuído, né? De modo que contamos com nossas comunicações para nos informarmos sobre a identidade que o outro nos atribui e, portanto, a identidade para nós forjarmos uma identidade para nós mesmos. Aqui eu vou, rapidamente, não vou conseguir, por questões de tempo até, não quero também resultar cansativo, né? Mas depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, né? Mas, basicamente, Dubach, ele estabelece algumas categorias de análise da identidade que tem a ver, por um lado, com aquele processo relacional, ou seja, como o outro me vê, e um processo biográfico que está relacionado com a identidade para si, né? Do ponto de vista do processo relacional, Dubach vai falar de atos de atribuição, ou seja, que tipo de homem ou mulher, ou que tipo de professor ou professora você é, mãe, pai, né? Ou seja, que se diz que você é. Do outro lado, na identidade biográfica, né? Atos de pertencimento, ou seja, que tipo de professor, vou aplicar para o caso do professor, que tipo de professor ou professora eu sou ou eu quero ser? Nós temos uma identidade numérica, do lado do relacional, né? Que tem a ver com o nome atribuído, com o gênero atribuído, com o tipo de professor ou professora que me atribuem, e eu tenho uma identidade predicativa do eu, ou seja, um pertencimento reivindicado, né? Por exemplo, vou colocar a questão do gênero, que talvez seja a mais simples, entre aspas, da gente poder compreender do ponto de vista conceitual, o que o Duarte está dizendo. Eu posso ter atribuído o gênero feminino, mas eu não me sentir mulher, e eu não predicar isso para mim, e eu me dizer que não, que eu não sou mulher, que eu tenho mais características de homem, por exemplo, né? Bom, e nós temos de um outro lado a identidade social virtual, né? Ou seja, a identidade que os outros me atribuem, e a identidade social real que é a que eu me atribuo. Existem transações, né, para adubar entre as identidades que são propostas e as que são assumidas ou incorporadas pelo sujeito. Existe uma transação subjetiva entre identidades herdadas ou visadas, né? Ou seja, identidades que nós herdamos como docentes, por exemplo, tem muitas que a gente herda, a sociedade nos coloca muitas vezes rótulos, né? Mas a gente também tem identidades visadas, no sentido de a gente querer ser tal tipo de docente, tal tipo de professor, professora, etc. Bom, enfim, acho que essas são as principais categorias, eu poderia continuar falando das outras, mas eu acho que eu falei pelo menos das principais, que são as que vão mais para frente e aparecer nas pesquisas, né? Então, a identidade social, ela é sempre marcada pela dualidade. A socialização, através desses processos de interação com o outro, se dão com uma constante reconstrução de sim em um espaço-tempo cultural. E uma noção muito importante que o Duarte vai falar é sobre as estratégias identitárias, ou seja, aquelas acomodações e possíveis caminhos na desconstrução e reconstrução das identidades no interior desses conflitos identitários. Duarte, de certa forma, ele trabalha com categorias piagetianas até. E ele vai dizer que o grupo profissional, ele promove ações de formação e de acolhimento acompanhadas de uma visão de mundo que possibilita a criação, né? Ou a construção, melhor, de uma identidade profissional básica, não apenas de trabalho, mas também uma identidade social. Então, dentro desse marco teórico que eu acabei de apresentar do Claude Barre, eu tenho desenvolvido várias pesquisas. Aqui eu vou trazer, acho que uma apenas, não sei se vai dar tempo. Vamos ver se eu tenho tempo de falar de duas. para depois eu apresentar o outro referencial, que é o do Lair, e apresentar uma última, uma pesquisa que foi uma das mais recentes, né? Vamos ver se o tempo dá, né? Então, a primeira pesquisa que eu fiz utilizando esse referencial foi feita com uma aluna daqui do programa, Marina Pereira Reis, que hoje ela é aluna de doutorado, inclusive, mas naquela época, né, ela desenvolveu uma pesquisa de mestrado. Vocês têm ali a referência completa do trabalho, né? O trabalho se chama, a dissertação, na verdade, Marcadores Identitários do Professor de Biologia de Timor-Leste. E foi publicado na revista Perspectiva, com o título Marcadores Identitários do Professor de Biologia de Timor-Leste, um estudo a partir de uma experiência de cooperação internacional. E a referência completa está ali. Qual foi o objetivo principal desse trabalho e as principais perguntas, né? Nós nos propusemos, nesse trabalho, a investigar os marcadores identitários do professor Leste Timorense, que leciona a biologia, declaradamente presentes no período entre 2007 e 2009, no contexto de uma experiência de cooperação internacional que foi realizada, né? Inclusive, a própria Marina participou dessa cooperação, e que possivelmente tenha condicionado a construção da identidade profissional desses docentes. As perguntas, né? Como, diante do cenário timorense, tem se dado a reconstrução da identidade profissional dos seus docentes que ensinam biologia? Quais marcadores identitários incidem na configuração dessas identidades? Somente para dar um histórico de como foi desenvolvida a pesquisa, de por que a gente achou interessante pesquisar sobre a identidade desses profissionais, é que dizer que Timor-Leste é um estado, foi estado dependente de Portugal, né? Mas depois ele se independizou, só que depois ele sofreu uma colonização indonéssia muito violenta, na verdade, foi uma dominação. Então, até metade do século XIX, Timor-Leste era uma colônia de Portugal, e em novembro de 1975, declaração de independência, mas em dezembro desse mesmo ano, ele foi invadido e ocupado pela Indonésia de forma não pacífica, totalmente avasalhadora, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista dos direitos humanos, das pessoas que estão, dos moradores, né? Em 1999, tornou-se o primeiro estado soberano do século XXI, e o governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, marcou presença nesse país na perspectiva de ajudar na reconstrução do país, né? E em 2002, o país se torna membro das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nesse contexto, sim, foi assinado uma cooperação internacional entre Brasília e Timor-Leste, por meio de um protocolo de cooperação técnica, sim, e no que se refere à formação de professores, ficou acordado que a cooperação seria realizada nas diversas áreas do conhecimento e nos diferentes níveis de ensino como forma de resgatar e difundir a língua portuguesa, né? Que havia sido fortemente, digamos assim, avalada durante a dominação da doença. A pesquisa da Marina, ela foi desenvolvida dentro desse contexto, né? Do programa de qualificação docente de ensino da língua portuguesa, né? Que era um programa da CAPES. Entre 2007 e 2009, a professora Marina, ela participou, né? De uma formação continuada a fim de proporcionar a esses professores de Timor acesso a materiais didáticos em português, né? Foram organizadas classes, né? De professores por área de conhecimento, matemática, química, física, biologia, história e geografia, em Bili, que é a capital, né? Nesse período do curso. As aulas foram ministradas mais ou menos por três meses, sim, e os cooperantes brasileiros, entre os quais se encontrava a Marina, eles foram reunidos por área de formação e desenvolveram material didático em língua portuguesa, tanto para o professor, quanto para o aluno timorenses, né? Desse processo de formação continuada, participaram aproximadamente 155 professores no curso de bacharelato, 146 no curso de formação em uma cidade chamada Fatumaca, e outros 15 em Balcal, todos formados na área de biologia, né? Do total de professores participantes, né? Participaram deste estudo, especificamente nosso, 65 docentes. Por quê? Por questões de a gente ter documentação para desenvolver essa pesquisa com todo mundo, né? E ter, perdão, com todo mundo não, com todos os documentos que a gente precisava para o nosso, para responder a nossa pergunta de pesquisa, né? Dentre esses professores, havia três grandes grupos, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas havia um primeiro grupo de professores que estavam formados, formados, perdão, por aqueles que, antes da ocupação indonésia, foram alfabetizados, então alguns deles já dominavam a língua portuguesa, deram início à sua atividade laboral, sim, mas eles foram proibidos de se comunicar em português durante o período de dominação, né? E adquiriram, por conta dessa obrigatoriedade de se comunicar em indonésio, adquiriram domínio nessa língua. Um segundo grupo de professores tiveram o início da alfabetização em língua portuguesa durante o regime colonial, porém, após a invasão e a dominação indonésia, seguiram seus estudos, desta vez, no idioma indonésio, certo? Após a independência do Timor, eles continuaram exercendo suas atividades em tétum, ou indonésio. Tétum, que é uma das línguas do país. E um terceiro grupo havia dado início aos estudos, já sobre o regime indonésio, a partir de 75. Foram alfabetizados em língua indonésia, não possuíam praticamente nenhum conhecimento da língua portuguesa, e após a independência, obviamente, continuaram exercendo a docência em indonésio ou em tétum. né? Então, como que a gente abordou? Além, digamos, agora eu vou explicar um pouquinho como foi feita a pesquisa, quais foram os documentos que a gente recolheu a partir desse programa de cooperação internacional, mas eu vou falar um pouquinho sobre um outro aspecto da sociologia de Dubar, que a gente resgatou especificamente nesse trabalho, né? Dubar, ele desdobra a ideia de identidade no que ele chama de formas de identificação. E ele sugere estudar as formas identitárias profissionais a partir de categorias que dialogam com modos de identificação e com formas de agir, permitindo observar o que há de individual e o que há de compartilhado para caracterizar a identidade profissional, né? Então, ele vai falar, né, digamos assim, Dubar vai falar de formas identitárias, sim, mas essas diversas formas identitárias que caracterizam os indivíduos podem ser vistas como diferentes combinações do que Beigan Neto, que um outro autor que a gente resgatou nesse estudo, chama de marcadores identitários. O que eles são? São símbolos culturais que funcionam para diferenciar, para agrupar, para classificar para ordenar, e que se inscreve fundamentalmente no corpo, ou seja, se tornam manifestas as marcas que nos posicionam como ser ou não ser baixo, negro, magro, loiro, deficiente, ter ou não ter tal qual ser, cidade, língua, enfim, todas aquelas marcas que vão constituindo a nossa identidade. e essas marcas, cujos significados não são sempre estáveis, nem têm a mesma importância relativa, dependendo da situação, elas se combinam permanentemente entre si e principalmente é que se tornam visíveis no nosso corpo. Então, a gente utilizou essa ideia de marcador identitário para a gente caracterizar os marcadores identitários desses professores e relacioná-los com algumas categorias do Dubai. Nós trabalhamos com quais dados? Essa parte é importante, porque nas pesquisas sobre identidade docente, a gente trabalha muito com narrativas, com memoriais, com relatos autobiográficos, relatos de experiência, como eu falei anteriormente, a partir da reflexão e da escrita que surge a possibilidade de você investigar a identidade desse professor, dessa professora. O período de coleta foi dos relatos, em maio de 2008, nós tivemos 32 relatos. O que que são? São relatos em que se solicitavam os professores fazer uma uma breve descrição do que eles haviam aprendido naqueles encontros de formação. Não tinha nenhuma intencionalidade de pesquisa naquele momento. A professora Marina, ela aplicava simplesmente para que eles fizessem um balanço de tudo aquilo que havia sido produzido, aprendido no encontro. E tinha os memoriais que foram produzidos entre 2008, fevereiro de 2008 e maio de 2009, e que também foram trazidos por Marina quando a gente começou a trabalhar com esses dados. A gente colheu uns 36 e o que que eram? Eram memoriais que contavam sobre a experiência escolar, razões que os levaram a escolher o magistério e, em particular, na área de biociências ou de biologia, visões sobre escolas, sobre alunos, processos de ensino e aprendizagem, que serviram ao mesmo tempo como instrumentos de avaliação desse projeto de formação continuada. Então, embora esses relatos, esses memoriais não tivessem naquele momento a intencionalidade de pesquisa, a gente utilizou eles para desenvolver a pesquisa sobre a identidade desses profissionais. e que marcadores que a gente encontrou? A gente encontrou vários. Eu coloquei ali um dos principais e que talvez parece abrigar todos os outros é a religiosidade forte desses professores. Eles têm uma forte componente religiosa, talvez, fruto da colonização do país, em primeira instância por Portugal e por todas as situações de vida que eles foram atravessados. Então, por exemplo, esse é um dos principais marcadores que permeia todos os outros, mas depois a gente encontrou um grande marcador que a gente denominou de resiliência. Outro, vocação para o desvelho e para o ensino, disciplina, criatividade, condição de abandono e diplomacia. Eu vou caracterizar alguns, não creio que todos, porque senão não vai dar tempo de falar das outras pesquisas e eu não quero, como eu disse, resultar cansativa, mas basicamente como que a gente trabalhou a identificação. A gente lia os materiais, a gente trabalhava, tentava extrair informações relevantes e, digamos, a gente tentava identificar algumas categorias emergentes. E aí, a gente encontrou um forte marcador que a gente denominou de condição de abandono, que se relaciona com a forma como os professores se veem, ou seja, a identidade para si, após a repentina e inesperada das autoridades portuguesas, foi devido a essa retirada que os timorenses se colocaram numa posição de se sentirem abandonados à sua própria sorte. Então, por exemplo, tem um professor do Grupo B que diz que a nossa população timorense éramos num total de 588 mil e 990 tantes, antes da saída dos portugueses. Isso abreviou o caminho para outro sofrimento do povo timorense, com a invasão de tropas indonésias de forma bruta, com novos instrumentos de guerra para forçar-nos a serem indonésios. olha que coisa interessante, eu sou um timorense mas eu estou sendo forçado a ser um indonésio. Não era fácil, adormeceram-se mais de 200 mil almas. Esse é um dos depoimentos, né? A diplomacia, ela tem relação com o quê? Com a maneira diplomática dos timorenses se enfrentarem numa situação de constrangimento na qual a sua sobrevivência estava em jogo, né? Então, por exemplo, um depoimento. O distrito de Eucuse, perdão, ou Eucuse, é um dos distritos muito diferentes de outros 12. Seu sofrimento também foi diferente. Com a revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, deu caminho à autodeterminação de timor. Era e foi verídico. O Eucuse não sofreu bastante, mesmo durante a evasão da Indonésia, também não sofremos porque é um distrito que geograficamente está dentro do coração da Indonésia. Por isso, temos que saber usar a diplomacia para sobreviver. Tem alguns errinhos ali de português, mas é por aquilo que eu falei, né? Ou seja, a gente transcreveu literalmente os depoimentos, mas, ao mesmo tempo, respeitando, né, as falas iniciais deles, originais, perdão, mas lembrem-se que são pessoas que não completaram o processo de alfabetização na língua portuguesa, né? Um dos principais marcadores que a gente encontrou é a resiliência, que se refere à habilidade deles em resistir e sobreviver diante de adversidades. A extraordinária capacidade de resiliência foi usada como um modo de superação de situações de conflito, que, inclusive, podem ser vistas como oportunidades de transporte limites. Essa é uma coisa importante, né, porque aparece em muitos depoimentos. Fomos pessoas e famílias nômadas desde o ano de 76 a 79. O percurso nomadez desse período foi de sofrimento nos contextos de habitação, comida, saúde, saneamento, tudo por motivos de perseguimento do ocupante. Nunca permanecemos num lugar fixo, apenas dormimos debaixo de folhas verdes sobrepostas sem paredes. Casos apertados abrigamos dentro de tabernas, muitas vezes debaixo de copas das árvores, dormindo no chão, apenas em cima de folhas, também verdes estendidas. Nada para cobrir o corpo, sofrendo assim o calor, o frio, a umidade, a chuva, o vento, o mosquito e todos os fatores da natureza negativo à saúde. E tem um outro que eu acho que tem mais a ver com a questão de serem professores de biologia, que a gente chamou de criatividade e que tem a ver com o fato de como o timorense se virou e exibindo a sua criatividade por meio de estratégias originais criadas em circunstâncias adversas para resolver problemas, principalmente visando a sobrevivência. Por exemplo, muitos professores relatam como utilizaram conhecimentos em botânica para identificar plantas com propriedades medicinais, para sobreviver em situações adversas. A maioria desses relatos é a vida de professores mais velhos do primeiro grupo, que eram já adultos e que tiveram que resistir à invasão. Por exemplo, mas os que procuram sobreviver interessam em explorar folhas e cascas de plantas para fazer medicamentos, contracólicas, malária, tos e feridas. Quando a falta de comida procuravam adaptar com tudo que se encontrava no mato para comer e viver. Foram explorando feixão bravo, caures e palemiras produzidos em sagu e alguns tubérculos feitos através de vários processos para não prejudicar o organismo. Bom, eu vou pular alguns, mas eu vou me deter neste slide só para a gente, para eu poder mostrar como que a gente interpreta à luz do referencial teórico estes achados. nesses depoimentos a gente observa marcadores identitários que são herdados, que indicam continuidades e reprodução por um lado, como por exemplo a educação católica, a língua indonéssia, no período da dominação. Eu pulei alguns marcadores, viu gente, só por uma questão de recorte, mas a questão como eu disse do catolicismo aparece muito forte também. O ensino tradicional, esses professores têm uma visão muito tradicional do ensino, marcado pela reprodução e pelo foco, na verdade, na figura do professor. Então, a gente interpreta isso como marcadores herdados, identidades herdadas. A religiosidade, por exemplo, que aparece como eu disse para vocês, e eu vou pular essa parte, mas basicamente aparece com o poder, a legitimidade e o poder que a igreja católica teve nos anos de domínio indonésio. E o importante papel exercido pela igreja durante o período da invasão e a sua particular, efetiva, maneira de ajudar a população fez com que a gente entendesse a luz do referencial do bar como que a igreja é tomada como uma instituição atraente ou protetora com a qual as pessoas se identificam. Então, as principais conclusões deste trabalho da marina é que um importante aspecto a se considerar no trabalho de formação docente é o conhecimento e o consequente respeito à cultura local. Por quê? Porque o ensino pode ser desenvolvido com maior fluidez e a aprendizagem se dá de forma mais significativa. Os processos que são envolvidos na construção da identidade do professor Leste Timorense que ensina ou que ensinará biologia, a gente achou que eles estão fortemente relacionados ao contexto histórico, político e cultural de Timor, visto que esses marcadores identitários que incidem sobre essa construção da identidade destes professores têm sido forjados na e pela sua própria história. Há um claro caminho percorrido pelos professores até a construção da sua identidade que foi moldado ao longo do tempo e que se assentou nas experiências vividas ou percebidas principalmente as que têm a ver com as relações com o outro e com o meio ambiente. Então, geralmente, esses professores timorenses que vão ensinar biologia, eles requerem um tempo de vivência na prática para eles construírem as suas identidades profissionais partilhando ao mesmo tempo de uma cultura profissional. Bom, eu vou pular esse estudo, só vou falar mais ou menos do que foi feito por mais questão de que eu gostaria mais de ter em uma outra pesquisa que aprofunda e explora o referencial de Daír e que relaciona também com o do Procubá, mas dizer que outras pesquisas que foram desenvolvidas, também que já foram publicadas, podem ser encontradas, como, por exemplo, esse trabalho da ECA Baidemar Martínez, que também foi feito aqui dentro do PIEC, uma dissertação de mestrado chamada Identidade Docente e Conflitos e Cultura Profissional de Professores de Ciências, um estudo etnográfico sobre uma professora iniciante e que foi publicado em forma de capítulo de livro em 2019 e na qual a gente utiliza o referencial do BAH analisando a trajetória de uma professora iniciante, de uma professora que está em início da docência, dos conflitos identitários, das estratégias identitárias que ela abre mão, eu falei para vocês que o conceito de estratégia identitária é muito importante do BAH, não vai dar tempo de eu falar muito sobre ele, para me focar um pouco mais em Laír, mas dizer assim que é um conceito importante que também possibilita entender como os professores se acomodam em diferentes situações e foi o caso que aconteceu com esta professora que para não desistir da profissão ela vai criando uma série de estratégias de luta e de talvez de isolamento em si, em si mesma, para depois poder se relacionar e construir uma identidade para si que desse conta desses conflitos que iam aparecendo até fazer com que ela não desistisse da profissão, né? Então eu vou pular essa parte e vou falar um pouquinho, né, já para ir finalizando a minha fala pelo menos para eu poder dar um tempo de falar um pouquinho mais sobre Laír e dar um espaço para que as pessoas depois possam fazer algumas perguntas, né? o trabalho do Laír ele veio para mim, ele chegou a partir de um diálogo que eu tive com outras pesquisadoras que estavam trabalhando nessa perspectiva da sociologia disposicionalista e que vieram reverberar bastante com o referencial que eu já estava explorando, né? Que é o do Bach. Como eu disse anteriormente, o Bach ele se debruça sobre o estudo sobre a construção das identidades profissionais em uma perspectiva que incorpora essa dualidade, né? só que ele permite uma descrição talvez macro no sentido de como eu já ilustrei na pesquisa anterior, marcadores identitários, formas identitárias, mas não permite, por exemplo, caracterizar mais individualmente quais são os fatores que estão influenciando na construção das identidades profissionais em uma escala que eu diria individual. Ou seja, por que que professores e professoras que foram submetidos a processos de socialização praticamente idênticos podem podem interagir com processos de formação inicial e com processos inclusive de formação continuada de formas diferentes, construindo saberes tão diferentes. e foi aí que o referencial do Lair me veio veio ecoar um pouco na minha cabeça e aí eu comecei a tentar compreender um pouquinho mais esta sociologia a escala individual como se diz, né? Então qual é o cerne da sociologia do Lair? Ela tenta compreender conflitos identitários, por exemplo, um conflito identitário poderia ser aquele que eu falei dos timorenses, me diz que eu sou indonésio, mas eu não me sinto indonésio, é um conflito identitário entre uma identidade que é atribuída e uma outra que é a que eu me atribuo. Então, Lair ele tenta compreender estes conflitos identitários em termos de tensões disposicionais, sim? E ele diz, né? Lair diz assim, que nem sempre a identidade é a categoria que melhor explica os modos de identificação dos sujeitos, porque ele diz que essa ideia que a gente tem de coerência identitária, sim? Não existe, é uma ilusão, que nós temos de uma forma geral um patrimônio de disposições bastante heterogêneo, sim? E que esta heterogeneidade das disposições não se traduz de forma automática em uma pluralidade identitária ou em conflitos identitários. Às vezes a pessoa vai incorporando disposições e eu vou falar um pouquinho sobre o que ele entende por disposição, mas às vezes as pessoas achem por disposições que são criadas e atualizadas e não necessariamente entrar em conflitos. Então, os sujeitos atuariam orientados por um conjunto de disposições plurais que se traduzem em uma pluralidade de identidades ou de formas identidades. Então, para ela, não faz sentido algum propiciar ou querer assim, entender a construção da identidade como um processo que obedece a um princípio único, unificador, e que a gente não poderia falar em identidade, muito menos no singular, como uma categoria que define sociologicamente um sujeito. E daí, ele começa a falar do que se chamariam disposições. E é um pouco confuso, às vezes, porque em várias partes do livro, o livro Retratos Sociológicos, que é o principal livro dele, em que ele apresenta essa sociologia disposicionalista, é um livro de umas 400 páginas, mas ao longo do livro, ele não define exatamente o que seria uma disposição, mas ele parte da sociologia do Bourdieu e ele acredita que o hábito de Bourdieu pode ser interiorizado. E a maneira peculiar com que cada sujeito se apropria ou interioriza esse hábito vai estar condicionado com a maneira como as disposições dos sujeitos são adquiridas. então, como eu disse, ele não se debruça sobre uma definição clara desse termo, mas ele diz mais ou menos em várias partes, mas eu transcrevi ali um trechinho que diz que em qualquer um dos casos não dispomos de nenhum exemplo de construção social, de inculcação, de incorporação ou de transmissão dessas disposições. não temos nenhuma indicação do modo como poderemos reconstruí-las, nem de que maneira elas achem, ou seja, de que maneira são ativadas ou suspensas, segundo os domínios de práticas ou os contextos mais restritos da vida social. Elas são simplesmente deduzidas das práticas sociais, alimentares, desportivas, culturais, mais frequentemente observadas estatisticamente nas pessoas objeto de investigação. Vou explicar depois um pouquinho mais o que ele quer dizer com isso. Então, para ele, esta ideia de reprodução social de que Bourdieu fala e que tem a ver com o que o próprio Bourdieu conceitua como hábitos, sim? Lair se pronuncia contra e ele diz que existe uma pluralidade e heterogeneidade de disposições que são incorporadas por cada agente nas sociedades com uma forte diferenciação social. Então, as disposições para ele são tendências. A gente tem tendência de agir de determinada maneira. Por exemplo, eu posso ter uma disposição a ser pragmática. Uma pessoa que quer resolver as coisas pragmaticamente. Eu posso ter uma disposição para acética, no sentido de querer tudo muito prolixo. Essas disposições para ela ir, elas se dão em diferentes contextos. Então, para eu poder dizer que esta pessoa tem esta ou aquela disposição, eu preciso estudar a pessoa, eu preciso conhecer, e por isso que ele, agora eu vou falar um pouco sobre o instrumento metodológico, mas ele utiliza o que ele chama de retrato sociológico, ele vai dizer que não adianta você fazer uma única entrevista a partir da qual a pessoa vai te dizer como atua em determinada situação ou em outra, porque ele fala que para que uma disposição possa ser considerada como pertencendo ao patrimônio da disposição do sujeito, ela precisa ser atualizada e ela precisa aparecer regularmente para ela ser caracterizada como uma disposição. Então, como o Lair se pronuncia contra da sociologia burdesiana no sentido de uma reprodução, ele se propõe a pensar em uma sociologia a escala individual, o que requer partir da base de que o sujeito tem um patrimônio de disposições que são ativadas ou atualizadas para responder demandas específicas, e que não existe um único princípio que possa ser gerador de todas as práticas. As disposições de um modo geral, elas podem ser entendidas como heranças imateriais, que se constituem em formas de ver, de sentir, de agir. E o Lair, ele vai distinguir três maneiras em que essas disposições chegam até os herdeiros. Por treino ou prática direta, por exemplo, essa disposição pragmática pode aparecer porque eu preciso resolver no meu cotidiano problemas de uma maneira muito rápida. De forma silenciosa, ou seja, por dispositivos não discursivos, por exemplo, segregação por sexo, divisão de territórios, etc. Ou por uma impulgação ideológico-simbólica, que ele diz, ou seja, através de incorporação de crenças, de valores, de normas, o tempo todo nós somos bombardeados e bombardeadas por isso. e uma outra questão importante é que ele distingue entre disposições para crer e disposições para agir. Uma disposição para crer, que ele denomina crença, não necessariamente se configura em um hábito de ação. As disposições para agir, elas vão se atualizando e podem gerar, sim, quadros em que eu diga que este sujeito tem esta ou aquela disposição. Agora, como a gente identifica essas disposições? Bom, Lair vai dizer que você precisa fazer isso através de uma observação de práticas e comportamentos que sejam coerentes e que não é possível deduzir disposições a partir de um único acontecimento que possa se dar na vida do cheiro. E aí, ele vai falar, então, de um dispositivo metodológico, que ele chama de retrato sociológico. O que é um retrato? É um dispositivo que decorre da realização de entrevistas biográficas, mas não uma, é uma série de entrevistas, pelo menos, assim, nessa pesquisa que eu vou relatar agora da professora Ketch, foram feitas aproximadamente seis entrevistas com cada sujeito, com o objetivo de compreender como as disposições se formam nos múltiplos quadros de socialização. É um dispositivo inédito, capaz de aprender variações de comportamentos conforme o contexto e confere importância tanto as disposições que são criadas ou recriadas quanto os contextos. Ele traz, nesse livro, por exemplo, ele traz oito retratos. As pessoas envolvidas foram entrevistadas seis vezes e discorreram sobre diferentes aspectos, práticas e formas diversas de agir em diferentes contextos, como escolar, familiar, de las terras, esportes, etc. Sim? E a comparação das disposições em diferentes contextos, e aqui que há uma questão importante do ponto de vista metodológico, é que permite verificar se essa pessoa tem essa disposição e se essa disposição, por exemplo, pragmática, ela se atualiza em diferentes contextos, como pode ser a escola, a família, o trabalho, etc. E aí, eu vou trazer uma pesquisa que nós desenvolvemos, uma das últimas pesquisas que eu desenvolvi, né, antes da pandemia, inclusive, né, que depois a gente teve que meio que abandonar, porque nós não tínhamos a perspectiva da continuidade, mas, enfim, tivemos alguns problemas para continuar implementando por conta do isolamento social, mas nós fizemos uma pesquisa de mestrado, dessa vez, dentro do programa de post-lerações culturais, lá da Yashi, né, a professora Kete Cristina Nunguayler foi autora, foi orientadora, e a dissertação dela, que está já publicada, está no banco de dissertações, se chama Identidades Docentes, Reflexões sobre Disposições, Saberes e Informação Contivada. E quais foram os objetivos da pesquisa e as principais hipóteses? Como objetivos, a gente se propôs a compreender como se constituem as identidades de docentes de educação básica que atuam nos anos finais do ensino fundamental e que estão inseridos em processos de formação continuada em bloco. ou seja, a nossa intenção era pesquisar processos de constituição identitária em processos de desenvolvimento profissional como pode ser um processo de formação continuada e logo. Uma outra questão foi investigar as experiências socializadoras de professores de educação básica que estão inseridos nesses processos. Então, de um modo geral, como se constituem as identidades e investigar quais foram as experiências socializadoras especificamente que deram origem à constituição dessas identidades. A nossa principal hipótese foi que as identidades docentes vão se constituindo ao longo de uma trajetória e são marcadas por disposições individuais e saberes decorrentes de experiências socializadoras que ocorrem em diferentes contextos. Aí nós trabalhamos com alguns autores, fizemos uma, digamos, o nosso referencial teórico trouxe aportes de diferentes autores, ou seja, o principal do ponto de vista da sociologia que tem a ver com as identidades foram do Vale mas a gente trouxe também contribuições de autores como Stuart Hall que conceituam a identidade, de autores como Senna Garido Pimenta e Carlos Marcelo Garcia que falam sobre identidade profissional docente e o próprio Cardiff que fala sobre saberes docentes. Então, além do Duarte e do Lair, a gente trabalhou também com esses outros autores até porque a gente pretendia no trabalho relacionar a construção de saberes com as disposições e as identidades nesses contextos. E aí nós, para a gente fazer a pesquisa, a gente trouxe professores que atuam na educação básica com turmas de anos finais, do sexto ou nono ano, foram escolas municipais da cidade de São Paulo. Por que que nós fizemos essa opção? Porque havia poucos estudos que focalizavam nesse estudo, principalmente na construção de disposições e sua relação com as identidades, poucos estudos que focavam em docentes que atuavam com crianças e adolescentes do sexto ano anual. Havia vários estudos feitos com professores de educação infantil, por exemplo, mas não com professores deste segmento do ensino. Todos os professores que participaram da nossa pesquisa formavam parte do quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de São Paulo, todos com mais de cinco anos de experiência na docência e optando por um regime que garantisse a formação continuada e logo. Embora a gente acreditasse que para nós era mais interessante saber apenas os professores de ciência, mas os sujeitos convidados não foram do mesmo componente curricular, exatamente por entender que as disposições e os saberes que devem vir à luz são relacionados às práticas docentes e à formação, independentemente da área do conhecimento. até porque naquele momento os professores estavam discutindo temas gerais, como por exemplo avaliação, planejamento, na oratividade dentro das escolas. Nós fizemos cinco retratos sociológicos, quem quiser saber um pouquinho mais e conhecer como se elabora o retrato sociológico por ir na fonte, até ver no link da própria tese da Ketch, e nós fizemos cinco retratos, esses nomes são fictícios, aí vocês têm as características dos professores, a maioria são professores mais velhos, a partir de mais de 45 anos de idade, tem a dos mais velhos com 57, tem uma professora de informática, uma de matemática, uma de história, uma de educação física e uma de artes. E aí, o que nós fizemos? Do ponto de vista metodológico, obviamente, a abordagem foi qualitativa, com uma aproximação aos métodos biográficos, da perspectiva do que a própria professora Bermira Bueno chama, de método biográfico, elaboraram retratos sociológicos, realizando uma série de entrevistas que contemplaram três grandes concavas participantes. E aí, o que a gente pesquisou? As matrizes socializadas da família, ou seja, da primeira socialização, das instituições educativas, então a gente, digamos, uma outra entrevista versou sobre a a formação acadêmica, a trajetória escolar, acadêmica, e depois do universo do trabalho. Como foi feita a análise dos dados? Foi feita uma leitura preliminar e depois uma identificação de disposições e de indícios de construção de saberes. Foram duas leituras das entrevistas. porque identificar uma disposição, gente, não é coisa fácil, requer um trabalho analítico importante. Uma leitura flutuante primeiro e depois identificar essas disposições que aparecem. terceira, eu falei, não é fácil porque você não pode inferir uma disposição a partir de um único contexto de utilização ou de uma única atualização. Você precisa ter mais evidências para dizer que esse sujeito teve ou não teve essa disposição atualizada. na primeira análise foi com a construção do retrato sociológico, então cada entrevista foi lida várias vezes com o intuito de a gente analisar os inúmeros aspectos da vida passada ou da vida presente do entrevistado que não entra no campo da consciência ou do interesse espontâneo do sujeito. E em uma segunda análise foram estudadas as seguintes dimensões. A estrutura das relações de classe ou seja o volume e a estrutura do capital familiar as condições de formação as variações de comportamentos o grau de fixação das disposições sendo mais fortes ou mais fracas dependendo do grau de recorrência a distinção entre competências ou saberes que a gente prefere chamar de saberes porque implica num processo de construção das disposições para agir os saberes ou seja se eles foram constituídos a partir das disposições se eles são um indicativo de disposições ou se estão totalmente desconectados e a formação continuada como contexto que possibilita ativar disposições e construir saberes quais foram os principais resultados que essa pesquisa nos trouxe esses nomes são fictícios como eu falei para vocês mas aí vocês podem ver na tabela a identificação das principais disposições dos principais saberes que cada um desses professores e professoras foi construído ao longo e evidenciando ou atualizando as disposições nesse caso ao longo desse processo de formação continuada por exemplo a professora Joyce ela tem uma disposição para autonomia e para inovação ou seja uma professora que nas sucessivas entrevistas e em diferentes contextos ela se mostrava ser uma pessoa extremamente autônoma e com uma forte disposição e inovação no sentido de que tudo que era novidade ela queria acatar quais foram os saberes que ela foi construindo ao longo desse processo de formação e que a gente poderia dizer que se relacionaram com aquelas disposições primeiro a gestão da matéria ou seja a planejar e desenvolver atividades e a gestão da classe depois a Ângela ela tem uma disposição à vida coletiva desde que ela era criança no seu núcleo familiar uma pessoa que convivia com primos com vários parentes então ela tinha uma disposição para a vida coletiva evidenciou uma disposição para a vida coletiva e uma disposição a digamos a ela se adaptar a um modo escolarizado de aprendizagem quais foram os principais saberes evidenciados por essa professora o planejamento ou seja ele aprender a construir estratégias de planejamento e a gestão da classe a Isabel manifestou disposições à resiliência e à vida coletiva e aí vocês podem ver que ela desenvolveu saberes relacionados com gestão da matéria no que diz respeito ao planejamento das atividades da aprendizagem gestão da classe no sentido de planejar procedimentos de organização da classe né o Marco Aurelio ele tem uma forte disposição em investir na escolarização e um compromisso né também disposição para se comprometer ah eu vou fazer isso eu vou terminar e aí vocês podem ver os saberes na gestão da matéria no que se refere ao planejamento de estratégias de ensino né de metodologia e por último Nina uma disposição para autonomia e modos práticos de aprendizagem ela se considera pragmática mesmo né então como isso se se como essas disposições podem ser relacionadas com os saberes né porque esse modo prático de aprendizagem lhe serviu para construir saberes relacionados com gestão da matéria né planejar articulando objetivos atividades pedagógicas por exemplo gente não dá para dizer que existe uma correlação entre disposições e saberes mas que há modos peculiares sim de construção de saberes que tem a ver com a atualização de avanços exposições hum então o que os dados nos revelam quais são as possibilidades os avanços quais são os limites um fato assim um fato dentro da nossa pesquisa um fato é que a gente compreende que há evidências de que as identidades são marcadas por disposições de saberes que são decorrentes de experiências socializadoras em diferentes contextos então há marcas de disposições relacionadas ao conhecimento no que diz respeito aos modos de aprendizagem e de investimento na educação e há evidências de que se construíram saberes e experiências um outro ponto que foi evidência nos dá é que as constituições identitárias não escapam dessa dualidade entre uma imagem que o indivíduo constrói em si e aquela que lhe é atribuída pelo mundo né então existe uma aceitação dos docentes com relação às identidades que lhes são atribuídas e que talvez pode ser decorrente da participação desses professores por um longo período em contextos formativos institucionais aí digamos assim uma outra questão é que a gente com essa pesquisa a gente talvez sofreu uma desconstrução da crença de que a forma de ser e de agir dos docentes em cursos de formação está condicionada pelo que mulher chama de hábitos professorais não né então na verdade estes achados possibilitam olhar para além da socialização primária e para além de um único contexto tá há uma confirmação né de que esse contexto da formação continuada em longo favorece a implementação de políticas públicas sim ele é relevante porque digamos a gente pode objetivar os saberes da experiência caracterizá-los a partir desse contexto sim e é uma condição existente nesse contexto para produzir uma disposição no grupo de agir por exemplo em forma colaborativa como a gente sabe que deveria ser o caso de processos de formação e de desenvolvimento profissional docente né eu só vou colocar vou ler os últimos dois pontos que é a formação continuada proporciona a objetivação de saberes docentes e em decorrência disso de diferentes modos de agir na prática pedagógica e essa formação continuada pode desenvolver um grupo uma disposição agir de forma colaborativa agora a gente concorda com Marlene André no sentido de que o processo da constituição de educação profissional ela deve ser um dos componentes da proposta curricular que vai dar origem aos cursos as atividades as experiências de desenvolvimento profissional mas é fundamental que esses processos considerem trajetórias sociais nos envolvidos disposições de saberes então no modo de fechamento o que as pesquisas tem possibilitado em como podemos avançar esse referencial do Bach que foi o primeiro que a gente explorou ele tem se mostrado bastante frutífero para compreender a construção das identidades profissionais docentes que per se são complexas são instáveis mas ele permite ele fala de uma dualidade micro macro social mas nas nossas pesquisas do Bach serviu nós foi mais útil do ponto de vista do estabelecimento de estruturas macro sociais que podem influenciar nesses processos de socialização e na constituição das identidades no entanto apresentou limitações na maneira da compreensão das variáveis internas com as quais os sujeitos constroem as suas identidades que justificaria como eu disse no início quando comentei de por que que nós fomos explorar o Lair justificaria pelo menos em parte as diferentes formas com que esses sujeitos interagem com processos de formação docente em contextos de desenvolvimento profissional nesse sentido as contribuições teóricas do Lair tem possibilidade de compreender mais aprofundadamente a relação que existe entre saberes e disposições e identidades em processos de formação e de desenvolvimento profissional docente né então a gente pode dizer que essas identidades são marcadas por disposições e saberes decorrentes de experiências socializadoras que trazem fortes marcas e disposições relacionadas ao conhecimento e aos saberes da experiência e que as disposições ativadas pelos professores junto a alguns dos seus marcadores identitários naquele sentido do veganeto que a gente utilizou na pesquisa que eu apresentei da professora Marina poderiam explicar os diferentes modos de agir em contextos de formação inicial e continuada dando origem a diferentes configurações identitárias perguntas que eu fiz depois de vários anos estar trabalhando nessas linhas né existe alguma relação entre os marcadores identitários conceituados por veganeto e as disposições no sentido confeiro por aí poderia ser possível que as disposições atualizadas pelos professores em contextos de formação inicial e continuada favoreçam a criação de certos marcadores identitários se assim for qual a relação entre disposições saberes e marcadores identitários bom gente obrigada não vou falar mais para não resultar cansativa porque eu acho que assim presencialmente é uma coisa mas online a gente cansa um pouco mais né acho que eu vou parar por aqui e em todo caso depois conforme for se tiver perguntas eu posso voltar aí dos slides obrigado viu Oi acho que eu consegui resolver aqui Verônica muito obrigada por ter aí encaminhado o seminário eu tava com duas contas abertas do YouTube por isso que eu tentava fechar o som mas uma belas tava sempre aberta né e aí mas acho que já consegui resolver espero que não tenhamos mais esse esse delay aí super obrigada desculpa não ter conseguido te apresentar mas de qualquer forma você já é bem conhecida no programa né é professora aqui no nosso programa e é também professora inclusive da disciplina é acho que você não não sei se você chegou a contar mas recentemente você inclusive defendeu aí uma livre docência nessa temática né parabéns pelo pelo título e mais uma vez obrigada a gente só pra deixar aqui um pouco mais claro um pouco a dinâmica né que a gente vai trabalhar aqui nos seminários a gente tem aqui né no no zoom a ideia que vocês possam participar fazendo perguntas podem levantar as mãozinhas aí e fazerem perguntas pra pra própria Verônica ou comentários que vocês queiram fazer que eu acho que seria importante exatamente pra essa dinâmica né e não deixar todo mundo lá no youtube justamente porque aqui a gente consegue partilhar um pouco mais né fica menos menos insensível eu diria assim menos distante né desse processo então a ideia é a gente conseguir fazer isso aqui e eu vou também tentando ver aí os comentários do youtube se tiver alguma coisa que apareça eu vou fazer as perguntas aqui alguém gostaria de começar de fazer alguma pergunta pra pra Verônica pode falar Diego oi bom boa tarde vocês me escutam bem super bem Verônica professora Verônica quero agradecer achei bastante interessante e eu faço uma pergunta mais no sentido pra entender Larri porque eu venho de uma perspectiva burguesiana e o Larri é um grande crítico do Bourdieu na verdade né aí eu na hora que a senhora apresentou assim eu fiquei me perguntando por que que traz o Larri na perspectiva do do hábitos não ser suficiente pra explicar algumas situações daí eu sei que é um seminário muito curtinho mas é que eu fiquei interessado também pra entender um pouco melhor essa situação sim 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 se puder falar um pouquinho sobre isso super interessante inclusive depois eu tinha conversado com duas colegas minhas uma da própria e outra da Unesp que trabalham com Bourdieu né e que uma delas também trabalha com Lair e a minha colega da Yash fala assim que na verdade Lair acha que ele avançou com relação com Bourdieu mas que não é bem assim né porque Bourdieu não está dizendo que o hábitos condiciona totalmente eu vou te falar assim o que eu acho porque que eu fui pro Lair depois eu vou te falar um pouco sobre como Lair no primeiro Lair critica Bourdieu mas estudos mais recentes que inclusive eu não tive nem tempo de ler de terminar de ler Lair revê a sua própria missão sobre enfim vamos por partes primeiro Lair critica o hábito de Bourdieu quando ele diz que você não pode condicionar tudo a um a um sistema de reprodução ou seja Bourdieu fala sobre a reprodução da ordem social quando ele inclusive fala dos capitais capital cultural capital social capital econômico então não haveria espaço para inovação nem para quebra não haveria espaço para rupturas então todos os sujeitos segundo a leitura desse primeiro Lair que ridículo que é todos os sujeitos que estão digamos inseridos nos mesmos processos de socialização e que tem os mesmos capitais digamos teriam que impretenivelmente seguir o mesmo destino né mais ou menos assim em uma leitura obviamente muito radical por dia e aí não haveria espaço para explicar diferenças individuais porque a gente sabe que os sujeitos né são condicionados sim pelo capital social mas não só né porque eles são capazes também de quebrar né então aí que entra o conceito de disposição e por isso que o Lair fala que não dá para você definir a identidade a partir de por exemplo o hábito dos professores o que o professor faz o que que é o que caracteriza o hábito professoral dentro da cultura profissional dos professores ele fala assim não tem sentido porque depende das disposições sim agora o segundo Lair né tá tentando rever essa postura né porque talvez se a gente se a gente pensa no próprio Bourdieu né e faz uma releitura menos radical do Bourdieu o fato dele falar do hábitos não significa que todas as pessoas vão incorporar esse hábito da mesma maneira tá então não sei se eu te respondi a pergunta Diego eu me lembro como se chama o último livro no qual o Lair faz essa releitura mas depois eu vou me lembrar eu vou te passar depois a referência agradeço bastante mas respondeu sim muito obrigado imagina obrigada Diego mais alguém gostaria eu vou te fazer uma pergunta fala Gabriel vocês me escutam bem eu tenho uma pergunta porque lá no comecinho quando você fala do bar e tudo mais tá com eco acho viu talvez abaixar o volume não sei melhorou agora melhorou lá no comecinho quando você fala do bar você comentou que aquela tabelinha né que você coloca que tinham as várias identidades você colocou em em cada uma delas tinha uma que era identidade para si e identidade para o outro certo e aí você comentou um pouco do das metodologias né para você estudar essas identidades e tudo mais né a minha pergunta um pouco para entender a relação entre essas coisas porque quando você até comentou que tinha usado relatos o próprio retrato sociológico a pesquisa biográfica e tudo mais esses métodos eles não conseguem prioritariamente captar a identidade para si porque é o próprio agente que construiu sua identidade vai expressar para você e se sim é possível fazer uma extrapolação para tentar entender como que a identidade do outro está associada com isso boa pergunta é que boa pergunta excelente então é que eu tive que pular uma das pesquisas que foi a da Euka né que justamente a gente trabalhou com uma etnografia como eu disse de uma professora iniciante de uma professora de biologia que estava em uma escola pública iniciando as suas atividades e ela passa por uma série de percalços uma série de conflitos identitários e aí o que que acontece havia um conflito entre a identidade que ela se atribuía e a identidade que era otorgada pelos outros nessa pesquisa em particular nós trabalhamos com entrevistas com a professora e com colegas de trabalho tá porque de fato assim como você pode dizer que exatamente aquilo que você disse né a identidade que é atribuída pelo outro é o outro que tem que dizer no entanto às vezes a própria pessoa pode dizer ah não porque na minha família todo mundo diz ah não você é muito inteligente você deveria seguir matemática por exemplo então aí a mesma pessoa está externalizando a atribuição de uma identidade que não é ela que se atribui porque ela pode dizer não eu não me acho inteligente para o ponto de sei lá ou mais inteligente que outras pessoas que eu gosto de matemática por exemplo mas nessa pesquisa da Eurka por exemplo o que que a gente fez ela acompanhou essa professora por um longo período porque a etnografia ela é uma abordagem metodológica que ela exige essa inversão exige um longo processo de permanência no campo a Eurka inclusive conhecia a professora elas eram amigas e por isso que a professora teve essa abertura para ela fazer a pesquisa elas realmente ficaram assim muito próximas durante todo esse período então a Eurka recolheu documentos fez entrevistas e longas conversas informais com a professora que diria que quase que parecidas aquelas que o Wolcott relata em uma etnografia que eu me lembro que eu fiz uma disciplina com a professora Bermíria que ela sempre dava para a gente ler que se chama The Man in the Principal's Office que seria o homem sentado na cadeira do diretor em que o Wolcott faz uma etnografia muito minuciosa com um diretor de escola americana e praticamente ele falava que ele era a sombra do diretor porque ele ia com o diretor para tudo quanto e canto porque ele digamos ele acompanhava o diretor até no momento que estava às vezes em casa em algum almoço familiar ou sei lá na escola resolvendo assuntos em todas as atividades da escola e por quê? Porque o sociólogo quando ele vai principalmente em uma etnografia você tem que relacionar esse caso com as categorias sociológicas gerais quando cada caso não é um caso ou seja na etnografia você infere a partir de um caso e relaciona com características sociológicas gerais então no caso da Elka ela ficava longos períodos com a professora fazia entrevistas e conversas informais com ela mas também fez entrevistas com alguns colegas sobretudo com uma outra professora com a qual a professora Ana que o nome é fictício que está no trabalho dela dizia ter conflito ela não se dava bem com aquela professora então a gente queria entender por quê? por que ela não se dava bem o que identidade que a outra professora estava atribuindo para ela mas de repente ela rejeitava entende? então eu te diria assim dá para você pesquisar a partir de entrevistas com o sujeito identidades atribuídas dá mas é mais difícil do que você ir falar com os outros envolvidos eu não sei se eu te respondi Gabriel respondeu sim muito obrigado Obrigada Verônica tem uma tem uma pergunta no YouTube no chat no chat eu não estou vendo o papo do YouTube aqui eu estou vendo o foto do Zoom eu vou ler para você uma pergunta do Ricardo provavelmente da sua terra está escrito em espanhol ele agradece a apresentação e ele pergunta se na sua visão qual seria a relevância de investigar essa identidade profissional que é algo que se faz mais comumente na educação mas também em campos como a medicina olha que bom boa pergunta não tinha pensado nisso mas eu eu creio que assim qualquer estudo sobre identidades profissionais tem a ver com como se define uma determinada categoria profissional quais são os elementos que marcam quais são os elementos que definem talvez no caso por exemplo de um ser médico que eu realmente não faço ideia como que poderia se extrapolar isso para o caso dos médicos mas eu acredito que deve ser interessante porque porque no caso dos médicos eu creio que o que é muito marcante é uma identidade que é atribuída ao médico de um modo geral claro que existem obviamente nuances mas de um modo geral é como se fosse uma pessoa de uma casta superior sim Foucault fala muito disso naquele discurso da arqueologia do saber no livro e quando ele fala também de as estruturas de biopoder o médico por exemplo ele tem o médico entendido como classe ele faz uso de ah não falou o médico então está falado sim eu não sei quais poderiam ser as principais categorias de análise da identidade dos médicos mas eu creio que deve para extrapolar porque do bar quando ele fala por exemplo do bar quando ele fala da construção da identidade profissional isso se dá a qualquer profissão não sou profissional sim porque a identidade profissional de um grupo profissional qualquer é antes de tudo uma identidade social então por exemplo eu me lembro que assim na minha infância quando eu vi uma senhorinha na roda de comércio com a minha avó por exemplo ah não mas o médico falou ah não ele é médico então ele é muito inteligente ele é muito então existe realmente uma talvez uma imagem uma representação social sobre ser médico e sobre ser ser atividade da medicina que é interessante ver como por exemplo os médicos de medicação são vistos pelos grupos sociais não pode errar por exemplo o médico não pode errar né enfim acho que enfim eu estou chutando algumas hipóteses e algumas conjeturas não sei se eu acho que eu não tenho resposta para essa pergunta meu Ricardo deixa eu antes de passar aqui para o Danilo que está também de mão levantada eu fiquei também com uma curiosidade assim na verdade queria que você comentasse um pouco você falou lá no início sobre um dos usos desse né de trabalhos dessa natureza é podem ter aí uma boa relação com políticas públicas de formação de professor e aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso fiquei curiosa para para entender um pouco mais então por exemplo muito tem se discutido sobre como a gente deve organizar um curso de formação de professores para ter uma certa eficácia digamos assim eu não gosto da palavra eficácia porque soa muito técnica né mas por que que muitos modelos de formação de professores falharam e continuam falhando porque muitas das atividades estão e das talvez não só as atividades senão também as as concepções estão relacionadas a ideia de um professor padrão sim direcionadas a um professor padrão que pode fazer tudo em qualquer contexto se não vejo o que aconteceu com as propostas curriculares a própria proposta curricular do estado não a atual mas a anterior que era muito bem produzida porque era excelente o material realmente inclusive produzido aqui por colegas nossos da USP mas ela não chegou muito bem nas escolas não chegou bem mas por que não chegou bem porque talvez não se organizou um processo de formação continuada em que você chegasse lá na escola problematizasse a partir da cultura daquela escola das características daquela comunidade né e quando eu digo ah não vai pesquisar a identidade de todos esses docentes não claro que não mas a implicação mais forte é chegar na comunidade ouvir os professores e professoras em seus anseios necessidades organizar processos de formação inicial que façam uso de diferentes representações sim ou que mobilizem diferentes saberes o que que chega para os professores material pronto para implementar faça isso e isso aquilo organização está baixada no paro né e aí uma política pública é muito difícil que tenha sucesso né nesse processo de implementação a não ser que você realmente é sei lá depois faça um acompanhamento mas nem isso teve né no caso da proposta do estado de São Paulo aquela que era das apostilas os professores receberam eu fui eu fui lá em louco para dar uma uma formação e os professores e os professores desesperados falavam assim professora por favor ensine para nós o que que é um eletroímã porque nas atividades do caderno tem eletroímã mas eu não sei o que que é é por exemplo então quando a gente fala de partir das identidades saberes bom esses professores e essas professoras não tiveram por exemplo uma formação inicial como a que eu tive vamos por lá na Argentina que nesse ponto graças a Deus foi uma formação inicial muito sólida em conteúdo que talvez acredito que seja o caso de vocês mas não era a realidade daqueles professores então como que o professor vai implementar uma apostila quando ele não sabe nem o conteúdo é mais ou menos por aí Cris eu não sei tá bom Danilo eu vou deixar o Danilo acho que agora e depois eu vou encerrar a transmissão no YouTube se tiver mais alguém aí com pergunta no YouTube aproveita última chance e aí a gente continua um papo aqui mas não precisa estar mais transmitindo tá bom legal legal vamos lá Danilo boa noite gente boa noite professora a gente já se conhece há algum tempo não sei se você vai lembrar e de lá pra cá de todas essas experiências que a gente já teve junto de alguma forma mais direta ou mais indireta né porque acho que as conversas acabam repercutindo de uma forma ou de outra eu venho nesse processo de construção identitário dentro do meu trabalho e para o meu processo de pós-graduação vou dizer há pouco tempo eu tô com 41 já e há pouco tempo eu ouvi falar que eu sou ouvinte trabalhando na escola de surdos e foi foi bastante impactante em algum momento ouvir isso de outra pessoa mesmo a gente estudando e falar olha a gente é ouvinte a gente é ouvinte eles são surdos não sei o que mas alguém virar e falar assim vocês estão na dimensão do privilégio aqui enquanto ouvinte estão vivenciando isso de uma forma que de certa forma tem sido prejudicial pra mim que cheguei como professora surda e foi um movimento de se entender sendo visto por outro por outra no caso e de tentar construir a própria e de se enxergar no processo de construção e aí entra essa coisa toda de ser professor também de escola pública e ter trabalhado com algumas pessoas em processo de formação aqui pra pós-graduação da USP e depois não poder me encontrar nesses trabalhos porque eu não posso me citar nos trabalhos em que eu participei porque eu sou um sujeito anônimo e aí essa discussão que você trouxe hoje pra mim ela faz ela é ela é uma provocação que de certa forma eu trago como tento devolver ela pra dimensão da universidade porque também fica uma pergunta assim quantos quantos dos pesquisadores que estão aqui fazendo no seu processo de pós-graduação vão ser de acordo com Paulo Freire pesquisadores da própria prática quantos vão pesquisar a prática de uma outra pessoa pesquisar outros trabalhos e nesse processo todo quantos professores são anonimizados né porque eles vão desaparecer nesse processo eles não vão ter seus nomes pra virar e falar assim poxa eu tô no processo de formação como professor participando das pesquisas mas depois quando eu for me ver nessa pesquisa eu não posso fazer uma auto-citação eu não apareço como um colaborador e acho que eu tô na quarta ou quinta pessoa que vem fazer um processo de mestrado um processo de doutorado comigo e agora só que eu encontrei uma pessoa e falei assim olha a gente pode trabalhar junto mas eu vou te propor uma condição eu só vou aparecer no seu trabalho se o meu nome não for se eu não aparecer como anônimo e foi a primeira vez que apareceu alguém que virou e falou assim acho que é uma brecha em que a gente pode trabalhar numa perspectiva de trabalho colaborativo então não sei se é uma brecha que ela já conhecia ou se é uma brecha que ela construiu que ela dispôs que ela falou assim olha eu acho que eu vou procurar isso com você também e aí eu queria enxergar isso de acordo com o processo identitário que a universidade tem sobre os professores e professoras que são objeto de pesquisa e não parceiros não colaboradores porque eu entendo que isso precisa ser mudado porque se não aparece como você colocou a gente olha para o médico e o médico está numa outra casta social e de repente o pesquisador quando chega na escola ele também está numa outra casta social sim nesses momentos de formação a gente está fazendo uma formação agora institucional na rede municipal ele acontece da mesma ele está acontecendo pelo menos por hora da mesma forma como foi descrito aqui porque parece que é um modo desoperante assim dos processos de formação de uma determinada forma de governo vamos colocar todo mundo online eles assistem as formações e a formação ela já está relativamente encaminhada só tem que responder alguns questionários mas esse período de discussão ele ainda está pouco dizendo respeito às formações de dentro da escola as discussões que são importantes para a escola então tem um monte de questões que falam assim olha o que é importante para a formação do professor nesse processo todo esse processo de reconhecimento pela universidade pode mudar o que? que eu acho que é uma brecha que ainda precisa ser muito discutida e precisa ser trazida mais vezes a pauta porque falta porque falta porque falta muito e aí você fez o que já está bastante envolvido com essa discussão eu estou começando agora e estou pensando como é que eu coloco isso num projeto de mestrado eu vou te procurar pessoalmente aí viu então por exemplo essa questão que você tocou do professor da escola e a sua relação com o professor da universidade é que dentro da universidade a gente tem discutido muito sobre isso a Cris também acho que pode depois falar sobre isso no fechamento dela mas essa é uma discussão que a gente tem sempre porque a universidade ela precisa se abrir também para a escola e reconhecer que esse professor que está na escola é meu parceiro é meu colega eu não sou uma entidade superior porque eu tenho o título de doutor porque eu estou na USP e trabalho com o ensino de ciências eu também consigo aprender e aí os estudos sobre a identidade para mim pelo menos tem ajudado muito para mim como formadora de professores sim no sentido de que embora a gente tenha um papel desigual no sentido de no bom sentido porque eu sou professora na universidade é lógico que eu tenho que levar alguma coisa para o meu aluno se não meu papel ali para que eu vou ficar mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu posso ter algumas aprendizagens ou algumas construções e desconstruções de crenças a partir da minha interação com os meus alunos por exemplo da mesma maneira o professor da universidade por exemplo que trabalha com estágio ele pode ter ele pode se beneficiar digamos assim e ele também pode trocar saberes com o professor que está na escola quando você falou você foi catalogado como ouvinte porque claro você trabalha numa escola de surdos essa é uma identidade que te atribuíram percebe? mas que ela vai moldar de alguma maneira as relações que se estabelecem até com os teus alunos porque teus alunos não são homens né? e isso obviamente vai condicionar de alguma maneira a maneira como eles estiverem e não necessariamente de forma negativa sim mas esse alter reconhecimento né? ou seja o reconhecimento do outro né? pra você também é interessante porque você vai ter que se colocar na perspectiva dos seus alunos pra elaborar suas atividades sim enfim é um campo assim eu confesso que eu estou assim eu não me considero nenhuma especialista nesse assunto a gente eu estou trabalhando com esses referenciais mas estudar a sociologia é complicado gente não é coisa simples né? as categorias sociológicas elas são complexas mas ao mesmo tempo ajudam né? na construção de vínculos na construção de pelo menos de categorias explicativas né? enfim Danilo pra Sérgio te ver por aqui gente super obrigada a todos aí pela presença pela participação eu queria agradecer em nome do programa eu vi aqui nos comentários de vocês que também nem todos aí conheciam os referenciais que você trouxe Verônica achei isso bem bacana eu também não conhecia e fiquei muito feliz de entender e compreender um pouco mais e melhor né? dessa perspectiva aí da formação da identidade do professor muito obrigada eu queria ver se a gente abre a câmera e sombra pelo menos fazemos umas palmas para a Verônica né? acho que ela merece aí depois de obrigada gente obrigada parabéns Verônica obrigada agora eu tô vendo a Regina e a Regina já trabalhou com o Duvar também né Regina? eu me lembro que eu fui vaga para mim a Ana da Regina eu adorei eu trabalho na Ana dela enfim acho que é isso gente a gente